Dia dos Namorados chegou, mais uma data comemorativa de expectativa de vendas para o comércio para tentar se reabilitar aí de alguns meses fechados, dias fechados, de pandemia de um ano e três meses já por aqui. Por isso, para a gente falar desse movimento, dessa situação toda que a gente conversa agora ao vivo por Skype com o doutor Ibrahim Calas, presidente da Associação do Comércio e Indústria aqui de Pouso Alegre, a ACIPA. Doutor Ibrahim, muito obrigado por falar com a gente aqui do Mando News. Boa noite para o senhor e como é que está essa expectativa, como é que tem esse movimento no comércio de Pouso Alegre, doutor Ibrahim? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Muita alegria poder estar participando esta noite com vocês. Nós estamos aí nas vésperas de um momento bom para comércio, para a população, em relação a compras, presentes, vivendo uma época de pandemia, onde muitas incertezas pairam aí pelo ar, muitos descontroles acontecem, mas como toda estratégia precisa de um otimismo, nós estamos aí bastante otimistas com os associados, com o pessoal prestador de serviço, com o comércio e a associação dando uma força aí no que é possível. Doutor Ibrahim, dentro dessas medidas aí que são tomadas, o comércio sempre seguindo aquelas regras já estabelecidas pelas autoridades de saúde, distanciamento, álcool em gel, uso de máscara e sempre o comércio aí atuando para conscientizar as pessoas a irem comprar com essa segurança toda. O pessoal está se reinventando para conseguir garantir e se manter nas atividades, né doutor Ibrahim? Exatamente, essa inclusive é uma característica do nosso povo, do povo brasileiro, sempre se reinventando, procurando a melhor solução para permanecer vivo, né? E o comércio de Pouso Alegre, os prestadores de serviço têm conseguido, numa grande parcela, têm conseguido sair vitorioso aí dessa luta tão desigual que foi e está sendo ainda a luta contra a Covid-19. Doutor Ibrahim, vocês da Associação Comercial, o senhor como presidente, dá para fazer alguma projeção de que essa data do dia dos namorados, o comércio consegue vender um pouco mais realmente em relação a outros meses atrás aí? Não digo antes da pandemia, porque a situação ainda continua complicada, mas já consegue recuperar um pouquinho o fôlego? Sim, sim. Nós estamos muito otimistas que possa haver aí um acréscimo nos negócios na ordem de 8%. Tanto o comércio fazendo a sua parte, né? Na biossegurança, a Associação Comercial tem dado um apoio no sentido de orientação, de ajudar a traçar estratégia. O poder público, por sua vez, em Pouso Alegre, tem feito a sua parte também. Nós estamos mantendo alinhados com a Prefeitura, com a Vigilância Sanitária, com as informações vindas da Secretaria de Saúde. E o povo também, muita gente, já no momento presente, está bastante consciente da gravidade da situação e está dando a sua colaboração. Então, nós acreditamos fortemente que esse dia dos namorados vai ser um momento de muitos bons embossos para a nossa cidade. A CIPA tem orientado os comerciantes e a população, de maneira geral, a manter esse controle de seguir todas as regras para evitar disseminação contra a Covid-19, a disseminação do coronavírus, porque entende também que as medidas de fechamento não é o melhor caminho, doutor Ibrahim. Exatamente, exatamente. Nós somos totalmente a favor da manutenção das portas abertas com restrições, obviamente, com os cuidados necessários, mas sempre nos posicionamos desfavorável a qualquer fechamento, qualquer lockdown. Eu entendo pessoalmente, inclusive, como médico, que é necessário nós mantermos esses cuidados, lavar a mão, o uso da máscara quando possível, etc. A vacinação, à medida que ela for chegando, tem que ser tomada mesmo, mas o comércio precisa manter-se aberto. Eu, em várias reuniões, em vários momentos, citei o exemplo de uma guerra. Você está numa guerra, então nós temos que tomar os cuidados, todos necessários, mas não podemos ficar entrincheirados sem pôr a cara para fora, porque senão vai perder a guerra. Então nós temos que correr atrás e o comércio de Pozolec tem feito isso com muita elegância, com muita sabedoria. Agora, dia dos namorados, neste sábado, muita gente ainda deve ir para as ruas para fazer as compras, tem aqueles que poderão, deverão sair para comemorar no período da noite. Quais as orientações, as dicas que o senhor, como médico, como presidente da Associação do Comércio e Indústria, passa para quem vai às compras ou vai comemorar o dia dos namorados, doutor Ibrahim? A dica, ela pode ser resumida numa palavra só, chama disciplina, disciplina sanitária. Nós temos que ter a conscientização, o povo brasileiro, o povo latino, o latino, em regra geral, é um povo muito caloroso. Então, ele tem dentro do seu coração a necessidade de tocar, de abraçar, de justificar com gestos, coisa que agora precisa reaprender. Nós temos que ter essa disciplina para não propagar o contágio. Então, o que eu falo como presidente da Associação é que nós devemos realmente usufruir do comércio, dos serviços, daquilo que a cidade nos oferece, porque realmente todos merecemos isso aí. Mas, como médico, eu também falo que devemos fazer isso com muita consciência. Podemos fazer, sim, mas temos que fazer com sabedoria. E o que nós temos hoje para salientar são justamente aquelas ações de distanciamento social, com uma proximidade não tão íntima, né? Lavar as mãos, usar máscara e cuidados gerais, básicos. Então, são os cuidados que nós aprendemos desde que éramos crianças na escola. Não se come sem lavar a mão e assim por diante. Eu acho que esse aí é o grande cuidado que todo mundo tem que saber. Mas vamos ao comércio, vamos usufruir da cidade. Perfeito. Muito obrigado, doutor Hebraim, pela entrevista aqui no Mando News. A gente está sempre à disposição para falar sobre o comércio. Eu que agradeço o convite.